O tomatinho vermelho pela estrada roubou Um grande caminho veio e o tomatinho esmagou Esmagou o tomatinho! Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho E aí, o que que aconteceu? Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho! Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho, coitado do tomatinho! Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho, coitado do tomatinho! Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho! Pobre do tomatinho, coitado do tomatinho!